O Super Herói X Mais rápido do que trem-bala Mais poderoso do que uma locomotiva Capaz de pular todos os prédios com um único pulo Ele é um herbívoro Ele é um gastrópole Ele é um molusco rastejador com uma linda concha Ele é o super fantástico Herói X De jeito nenhum Só consigo dizer Vamos rapazes, vamos prender o bandido Perfeito Tudo está legal A bom, devemos revelar a identidade secreta do Herói X A identidade secreta do Super Herói X é Porcaria, alguma coisa deu errado Mas o quê? Força principal Desligou a chave! Vai nos matar! Vamos! E agora, como poderá Penhasco do Orgulho ser salvo desta calamidade terrível? Timão vai aprender que não deve mentir? Pumba vai dizer A de novo? O Herói X vai cantar outra canção? Penhasco do Orgulho será destruído? E agora uma cena do episódio da semana que vem Tchau Super Herói X! Eu quero dizer, Veloz! Obrigado por salvar nossas vidas E o Penhasco do Orgulho e todos os animais da céu Sim, obrigado! Aqui é isso, não foi nada Até logo, rapazes Sabe, Pumba, é tão engraçado Tantas vezes arriscamos nossas vidas para salvar o Veloz E ele era o Super Herói E eu fico feliz em saber que um tal de Cromossomo Quint Esteja trancado para sempre atrás das graxas Cuidado! Nossa! E agora o que fazemos? Nós cantamos E quando os santos vão marchando E quando os santos vão marchando Carará! E quando os santos vão marchando